Agora é a hora da Zuzu poe... poe... poeteira? O homem que eu amo é o homem que já amei Aproveite sem vergonha, o resto que já deixei Da cana eu quero açúcar, da rosa eu quero perfume De você eu quero um beijo, embora caia o ciúme Beijo é como cacacola, quanto mais dá, mais cola Café toma quem quer Aplausos